Quero convidar vocês pra maquiar comigo, mas já vem sabendo que eu não sei fazer maquiagem não Mas eu gosto muito de maquiar E aí eu gravo pra vocês que tem muita gente que fica pedindo pra mim Ruivo, mostra se eu maquiando que não é gosto de ver Então pra vocês que gostam de ver, eu me maquiando, aqui estou E eu passo tudo com a mão mesmo, aqui foi o primer, a base e o pó E agora eu ganhei um beijinho do meu filho O povo não furdunce lá atrás, mas não liga não, porque casa com o VU, que é casa feliz Eu gosto muito de blush alaranjado, aí eu uso a sombra E uso também pra fazer a sombra selha Eu gosto de deixar ela mais combinando com a pontinha do meu cabelo Que nas pontas meu cabelo é mais ruivo Como eu disse, não me julguem, esse negócio que eu estou passando batom aqui É um trem de maquiagem, acho que te passa sombra no olho Mas enfim, gente, não importa pro que serve, o importante é ter te mentir Vou tacar bastante iluminador com o dedo mesmo, porque eu amo iluminador Gente, iluminador ilumina a vida da gente E o meu mozão chegou aqui, que não vive sem eu Um minuto que fica sem eu, já fica triste E a maquiagem ficou assim, bem levinha, que eu não gosto de rebocão E eu não faço make na intenção de tampar a sarda, não Aqui eu vou passar um batom mais escuro, indo pro marrom Que eu prefiro, acho que dá mais certo comigo